Olá queridos, bom dia, bendito seja o nome do Senhor, que este teu domingo seja uma benção para o Senhor Jesus. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome, porque o Senhor nos acordou com vida. Ajuda-nos agora a entender esse terceiro mandamento para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Queridos, estamos na série Os Dez Mandamentos. Este mandamento de hoje que vamos estudar é muito importante. Olha o que diz em Êxodo 20, verso 7, diz Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. O que significa isso? O que o Senhor Deus estaria pedindo num mandamento assim? Preste atenção. Esse mandamento não somente proíbe os falsos juramentos, estas juras comuns, mas nos tira o direito do uso do nome de Deus de qualquer maneira. Da maneira leviana, de maneira descuidada, sem atentar para a sua terrível significação. Isso é importante ou não? Imagine, pela precipitada menção de Deus na conversação comum, quando nós falamos Ai meu Deus, compreende isso? Pelos apelos a Ele feitos em assuntos triviais, pela frequente e impensada repetição de seu sagrado nome, nós o desonramos. Compreende? Isso é muito sério. Existem pessoas que fazem estes apelos e falam o nome de Deus, até mesmo em piadas. O Senhor Deus diz no Salmo 111, verso 9, Santo e tremendo é o seu nome. Já parou para pensar sobre isso? Todos devem meditar em sua majestade, em sua pureza, em sua santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter. E seu santo nome deve ser sempre pronunciado com reverência e com solenidade. Quando eu tomo o nome de Deus para mim, dizendo que eu sou cristã, eu devo viver à altura do cristianismo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vou orar com você. Santo Deus e Pai, bendito seja o teu nome por nos ensinar mais uma vez. Glorificamos o teu nome por tua lei, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Amém.